Neste domingo, já pensou em ver o Frota tão feminino? Você baixinha, você baixinho, vocês vão se divertir! O Nain tão moderno? Vovó Naná arrasando na passarela? Gisele Binger da terceira idade. Neste jogo, por mais que eles se esforcem, os opostos não facilitam. Parecia um abacaxi de feira tentando ser a quente morra. Eliana, domingo 3 da tarde, no SBT. Tchau, tchau.